Olá pessoal tudo bem com vocês seguindo os nossos passo a passo de crochê hoje vou fazer esse bico em carreira única ele é muito fácil de fazer e você poderá utilizar em muitas peças ele dá um acabamento muito bonito para fazer este bico utilizei a linha moda da anel fios esta linha é 100% algodão mercerizado e uma agulha 1.75 mm para começar pegue a linha e amarre na barra do seu tecido depois com a agulha puxe e prenda desta forma e faça três correntinhas de espaçamento do caseado aqui todos os espacinhos do caseado serão feitos por três correntinhas como este que já fiz aqui faça três correntinhas nessa mesma distância na barra do tecido puxe e faça mais um quadrinho do caseado faça assim por toda a extensão do seu trabalho vou fazer aqui os meus e logo volto para explicar os múltiplos aqui já fiz com toda a extensão do caseado você deverá fazer três quadrinhos e depois sempre de quatro em quatro então faça três que é o início e depois siga fazendo de quatro em quatro caseados então aqui temos três mais quatro este é o múltiplo apenas três vezes você fará no início e depois siga fazendo de quatro em quatro espacinhos depois que você fizer toda a extensão do caseado corte a linha pegue a linha que vem do novelo e depois faça um nó tire este nó da agulha e agora pegue no caseado onde fez bem no início e prenda desta forma vamos começar a fazer o bico prenda a linha e logo suba com três correntinhas de duas laçadas na agulha pule este primeiro espacinho e no segundo trabalhe três pontos altos duplos para fazer este ponto você sempre deve ir tirando de duas em duas laçadas da agulha até formá-lo aqui estou fazendo o terceiro e faça duas correntinhas de espaçamento e repita novamente ainda dentro deste mesmo espaço do caseado três pontos altos duplos se você gostou deste modelo ou tem alguma sugestão para nós deixe aqui nos comentários eu sempre dou uma passadinha para ver depois que fizer esta parte dos pontos altos duplos faça quatro correntinhas vire o trabalho deu uma laçada e dentro do espaço central de correntinhas faça um ponto alto e agora quatro correntinhas novamente e repita mais um ponto alto dentro deste espaço central de correntinhas veja como está ficando faça mais quatro correntinhas pegue neste primeiro ponto alto duplo pela parte de trás prenda e faça um ponto baixíssimo e agora já vamos completar o nosso motivo suba com duas correntinhas vire o trabalho aqui você está pela parte da frente de a laçada e dentro deste primeiro espaço trabalhe seis pontos altos em sequência sem espaçamento entre e depois faça duas correntinhas sobre este ponto alto prenda com um ponto baixíssimo suba com duas correntinhas e e depois repita dentro do próximo espacinho das correntinhas mais seis pontos altos esse bico ele é praticamente assim ele é muito fácil de fazer fica bonito e você pode utilizar em muitas peças e depois faça duas correntinhas e prenda com um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto e desta forma suba novamente com duas correntinhas e vamos fazer a última pétala faça as duas correntinhas e depois de a laçada e dentro deste espaço trabalhe os últimos seis pontos altos e para finalizar agora faça as últimas duas correntinhas pegue nos fios deste último ponto alto duplo que tem da primeira carreira desta forma e faça desta forma e faça um ponto baixíssimo veja como está ficando já está pronto vamos para o próximo trabalho três correntinhas pule aqui o primeiro espacinho o próximo depois que você trabalhou já este bico e prenda sobre o ponto do caseado com um ponto baixo no espaço do caseado faça dentro dele dois pontos baixos e dois pontos baixos e sobre o próximo ponto baixo do caseado faça outro ponto baixo sobre ele desta forma veja como ficou e para prosseguir faça três correntinhas de duas laçadas na agulha pule o primeiro espacinho no segundo já comece a trabalhar os pontos altos duplos assim como fizemos no início do primeiro bico e duas correntinhas de espaçamento e já segue a repetição agora veja bem estes três pontos altos duplos aqui que estou mostrando com agulha são estes três do início do primeiro bico e estas correntinhas são estas três do início se você sentir dificuldade volte o vídeo e veja como o primeiro foi feito todos os outros são iguais faça as últimas três correntinhas e onde terminou fazendo caseado pegue sobre este ponto baixo alongado do caseado faça um ponto baixo uma correntinha extra e pode cortar o fio o nosso modelo de de hoje já está finalizado espero que você tenha gostado do modelo de hoje muito obrigada por nos ter assistido um abraço e até a próxima